Olá, como vai? Tudo bem? Vamos colocar temperatura e umidade relativa do ar, desta vez, no Zara Rádio. É isso mesmo! Eu sou João Macedo e nós vamos ensinar vocês como fazer isto, desta vez, no Zara Rádio. Da última vez fizemos no Rádio Boss. Agora é a vez do Zara Rádio com temperatura e umidade relativa do ar. Dê o seu like, dê o seu joinha aí, que é muito importante para a gente, tá bom? Conto com vocês! Vamos para o vídeo! Vamos lá então, atendendo pedidos e coloca pedidos nisso. Vamos colocar tempo, temperatura e umidade no Zara Rádio. Já colocamos no Rádio Boss. É a vez de colocarmos, então, agora no Zara Rádio. Você vai precisar deste arquivinho aqui, ó. Tá vendo? Certo? O BW1.0, você vai usar ele. Vamos extrair ele aqui. Você vai precisar do WinRAR para extrair. Se não tiver, instale o WinRAR aí no seu computador, tá bom? E vamos extrair aqui no desktop mesmo. Na área principal do meu computador. E aqui está ele. Depois de extraí-lo, nós vamos executá-lo. E executar como administrador. Vamos lá então. Tá abrindo agora. E instalando. Ele está em espanhol. Que eu peguei ele de um youtuber argentino. E aí depois, você começa então, a dar sequência aqui. Ok? Contrato de licença. Aceita. Contrato de licença. Seguinte. Nome de usuário. Você pode colocar como está aqui. Meu nome, né? João Macedo. Que já vem em automático. Ou Zara Rádio. Vamos colocar Zara Rádio aqui. Coloca Zara Rádio. E seguinte. Seleção completa ou personalizada? Completa. E vamos pedir para instalar. Bem, instalou aqui. Vamos clicar em finalizar. E já está instalado. Certo? Se você quiser deletar daqui. Pode deletar. Bem, você já pode observar que criou dois caminhos aqui. Este aqui. Certo? E este caminho aqui também. Mas nós não vamos abrir eles. Nós vamos por aqui. Disco local C. Ou este computador, né? Pode vir aqui, ó. Este computador. Vou fazer para você não ficar perdido. Então, depois de este computador. Disco local C. No disco local C. Nós vamos entrar aqui. Chegando aqui, vamos em Beautiful Wither. Vamos entrar nele. Aqui. E quando você entrar aqui. Vamos conectar no site de tempo e temperatura e umidade relativa do ar. Executar como administrador. Vamos lá. E aqui está. Como você pode observar, aqui está Guernica, que é na Argentina. E nós vamos colocar o nome da nossa cidade. Eu coloco o nome da minha. Você coloca o nome da sua. Entre aqui em More. Azulzinho. Aqui embaixo. E vamos procurar pela nossa cidade. A minha cidade é Lins. Lins. Vírgula. Espaço. Em letra maiúscula. BR. De Brasil. E vamos. Cirque. Procurar. Já achei aqui. Lins aqui e Lins aqui. Certo? Vamos selecionar. E pronto. Aqui está. Lins. BR. 25 graus neste momento. 8 e 58 da noite. Tudo certinho então. Próximo passo nosso é copiar o nome da cidade. Eu copio então e minimizo. Vamos aqui em configurar. Aqui em configurar. Configurar. E eu vou apagar este nome. E vou colar o nome da minha cidade. Certo? Lins BR. Clico em obter dados. Clico em obter dados. Vamos obter os dados então. Pronto. aqui está. Aqui está. Aqui está. Tudo certinho. E a minha cidade apareceu aqui. Lins. 25 graus. 25 graus. Umidade relativa do ar. Está aqui. 52 por cento. Aqui você pode fechar. Este você minimiza. Se você fechar ele não vai conectar no Zara Rádio. Então você deve minimizar. E nós vamos agora para o Zara Rádio. Está aqui o Zara Rádio. Vamos em ferramentas. Opções. Umidade e temperatura. Importar arquivo. E vamos conectar ao site. de temperatura e umidade. Lembra? Disse local. C. Beautiful Wither. Novamente. Entro. Agora eu entro em www. Entro em www. Curentor Wither. E aqui em Curentor Wither. Eu vou entrar em arquivo HTML. Que está aqui já no Edge. No navegador. Seleciono ele. E clico em Abrir. Abriu. Vou mostrar para vocês aqui como está. Temperatura 0. Umidade relativa do ar. 0. Certo? E agora eu vou conectar no site. De temperatura e umidade. Temperatura 25 graus. Umidade relativa do ar. 52 graus. É isso. Vamos experimentar. Temperatura 25 graus. Umidade relativa do ar. 52 por cento. Perfeito. Certo? Como você ouviu aí. Temperatura e umidade relativa do ar aqui. Está personalizado. Normalmente fala só temperatura. E só umidade relativa do ar. Não fala o nome. Que é temperatura e que é umidade relativa do ar. Eu vou deixar um arquivo. Para que vocês coloquem aí. Este arquivo aqui. Para que vocês usem também. É legal assim. Falar que é temperatura. E também que é umidade relativa do ar. Não só 25 graus. 52 por cento. Não tem muito sentido. Eu vou deixar estes arquivos para vocês. E agora o que você vai fazer? Você vai programar. Abrir um novo arquivo aqui. E agora vamos programar aqui então. Temperatura e umidade relativa do ar. Adicionar temperatura. Na lista. Volto na lista novamente. Adicionar. Umidade relativa do ar. Se você quiser também. Você pode. Adicionar. Hora certa. No mesmo bloco. Eu não vou fazer isso. Então adicionei. Temperatura. Umidade relativa do ar. Certo? Vamos vir aqui. E salvar como. Deixa eu vir aqui. Músicas. Eu tenho uma pasta zara aqui. Vamos. Colocar o nome. Temperatura. E umidade. Este é o nome. E nós vamos salvar. Ele está como lista. Como sequência. Seleciona a sequência. E salva então. Aqui dentro. Como sequência. Está feito. É hora de fazer o que? De programar. Agora vamos entrar aqui. Em eventos. Criar um novo evento. Vamos colocar. Você pode colocar uma vez por dia. Outras horas. Aí você varia as horas. Reproduzir a cada hora. E eu vou reproduzir. A cada uma hora e meia. Eu gosto de fazer sempre assim. Vou fazer assim novamente. Então vamos lá. Começamos a 0 horas. E 30 minutos. Certo? Deste dia 24. Aqui você vai. Colocar o seu arquivo. Temperatura e umidade. Está aqui. Seleciono ele. Aqui já selecionei ele. Às vezes você vai ver aqui. Temperatura e umidade. E vai achar que seleciona aqui. Não seleciona aqui. Tá bom gente? Vamos colocar os dias. De segunda. A domingo. Ou de domingo a domingo. Como se diz. Todos praticamente. Está tudo certinho aqui. Expiração não. Arquivo não. Imediato vai cortar a música. Espera máxima. Eu não gosto de selecionar isto aqui. Eu deixo que a música toque até o final. Eu não suporto a música sendo cortada no meio. Então vamos deixar como está aqui. E dá. Ok. Está agendado então. Eu dou um ok aqui. E ele vai aparecer aqui. Quando der a hora. Temperatura 27 graus. Umidade relativa do ar. 56%. Então é isso pessoal. Foi um prazer enorme. Dê o seu like aí. Dê o seu joinha. Tá bom? Compartilhe este vídeo com outras pessoas que têm interesse por este tema também. É muito importante que você faça isso. Para que o YouTube considere que este vídeo é um vídeo relevante. Espero ter ajudado vocês. E a gente se fala. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço.